A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 13 versículos 33 a 37 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Cuidado, fiquem atentos porque não sabeis quando chegará o momento É como um homem que ao partir para o estrangeiro deixou sua casa Sob a responsabilidade de seus empregados Distribuindo a cada um a sua tarefa E mandou o porteiro ficar vigiando Vigiai portanto porque não sabeis quando o dono da casa vem À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer Para que não suceda que vindo de repente ele vos encontre dormindo O que vos digo, digo a todos Vigiai Caro irmão, cara irmã, estamos começando um novo tempo litúrgico Um novo ano litúrgico na igreja Com este primeiro domingo do advento A partir de agora, na maior parte dos domingos durante este ano Teremos como condutor, como referência o Evangelho de São Marcos É um evangelho mais breve, muito conciso Que visa uma apresentação de Jesus Cristo como Filho de Deus E o Evangelho, neste primeiro domingo do advento Abre o nosso horizonte para a vinda definitiva de Jesus Cristo No correr do advento, meditaremos também sobre a vinda dele no cotidiano E ao final, na última semana, preparando-nos ao Natal Meditaremos sobre o acontecimento do Natal Faremos festa, faremos memória do acontecimento do Senhor Que veio entre nós para nos salvar Para começar o tempo do advento O grande convite é da vigilância De uma forma muito simples Quero sugerir o jeito de ser vigilantes Eu penso nas mães As mães dormem, mas parecem que um olho está fechado e o outro aberto Uma mãe pode dormir Mas ela é capaz de identificar o choro do seu filho Quando existe esse laço profundo de coração Você entende quando é a voz, o choro, o clamor, o sorriso Daquele ou daquela com quem você tem esse laço profundo de amor Isso suscita a vigilância Atenção O contrário é que as pessoas vivam distraídas Não aproveitam os acontecimentos, os clamores Não são sensíveis a tudo aquilo que Deus quer oferecermos através da realidade Desejo a todos um sono de mãe Pela vida fora Sono de mãe É aquele que não perde atenção A tudo aquilo que ocorre em torno de si Palavra de vida eterna